M.C. Nono Ela até tentou, mas se enganou Quando pensou que me enganou Mas o tempo não para, eu vou virar o jogo sua descarada Agora arrependida tá dizendo que me ama Lancei um novo cif que ela diz que se achona Diz que tá com saudade e quer voltar pra minha cama Eu fingi o que não sei, mas tô ligeira, ela é pilantra Que ela pensou que mais uma vez eu ri, abri a cara, se enganou Tu tá por baixo e agora eu tô na falta, meu amor Logo agora que eu tô com as máscadas, por favor Se eu precisar ligo, fica ligada Que ela pensou que mais uma vez eu ri, abri as cara, se enganou Tu tá por baixo e agora eu tô na falta, meu amor Logo agora que eu tô com as máscadas, por favor Se eu precisar ligo, fica ligada Que eu vou te dar uma ideia, então presta atenção Sabe aqui na minha lista, você é a última opção Ela até tentou, mas se enganou quando pensou que me enganou Mas o tempo não para, eu vou virar o jogo sua descarada Agora arrependida tá dizendo que me ama Lancei um novo cif que ela diz que se ajona Diz que tá com saudade e quer voltar pra minha cama Eu fingi o que não sei, mas tô ligeira, ela é pilantra Que ela pensou que mais uma vez eu ri, abri a cara, se enganou Tu tá por baixo e agora eu tô na falta, meu amor Logo agora que eu tô com as máscadas, por favor Se eu precisar ligo, fica ligada Que ela pensou que mais uma vez eu ri, abri as cara, se enganou Tu tá por baixo e agora eu tô na falta, meu amor Logo agora que eu tô com as máscadas, por favor Se eu precisar ligo, fica ligada Que eu vou te dar uma ideia, então presta atenção Sabe aqui na minha lista, você é a última opção Oh, 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 oh Obrigado.